Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves e estou aqui para mais uma aula de ciências. Sejam todos muito bem-vindos. E olha, além do Andrei, que está aqui conosco, temos também o professor Rafael. Seja muito bem-vindo, Pro. Muito obrigado, professora Genoveva. Bem-vindos, alunos e alunas do terceiro ano, para mais uma aula de ciências. Isso mesmo, e hoje nós vamos tratar aí de alguns assuntos interessantes. Então fique ligadinho e lembrando também que essa aula pode ser vista e revista quantas vezes você quiser, porque ela estará disponível no repositório do Centro de Mídias. Vamos pedir ao oráculo para colocar na tela o título da nossa aula. Olha lá, poluição? Então, cá estamos nós, ProGeno, ProRafael. E vamos deixar aí as nossas redes sociais, para que você possa compartilhar os nossos registros. Arroba Geno Alves, underline e... Arroba ProfRafael, underline English. Muito bem. Então vamos ver aí as habilidades desta aula, Pro. Vamos. Então, primeiro é a habilidade 03A, identificar e discutir hábitos individuais necessários para manutenção da saúde auditiva e visual em termos de som e luz. E a 03B, reconhecer condições ambientais prejudiciais à saúde auditiva e visual. E o objeto de conhecimento, saúde auditiva e visual. Muito bom. Lembrando que essas habilidades estão contidas aí no currículo paulista. Então hoje nós vamos identificar e discutir aí alguns hábitos que são necessários para cuidar da nossa saúde auditiva e também visual. Isso quer dizer, Professor Rafael, que tem algumas situações que podem prejudicar a nossa saúde tanto auditiva quanto visual? Com certeza. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E para tanto vamos ver o que vamos aprender nesta aula. Olha lá o nosso componente que é... Ciências. Ciências. E tem já uma imagem aí de alguém que parece que está fazendo algo aí meio agressivo, não é? O que será que essa pessoa está fazendo aí? Tem a silhueta de uma cabeça com alguém gritando, é o que dá a entender, não é? Ah, mas quando tem esse círculo e com essa barra aí seria de proibido? Como as placas de trânsito, proibido estacionar, proibido... Atravessar. Atravessar. Nesse caso, proibido gritar, não é? A nossa saúde auditiva agradece. Muito bem. Então vamos falar aí a respeito da poluição. Mas quando falamos em poluição, nós pensamos em diversas coisas, não é? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a poluição visual e a poluição sonora. Mas o tema específico é poluição. Então vamos pensar um pouquinho aí a respeito desse tema, desse assunto. Pro, quando falamos em poluição, no que você pensa? Bom, eu penso sobre muitas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, muitas imagens espalhadas, barulho de várias coisas misturadas também. Então isso me remete muito à poluição, né? Isso mesmo. Olha, e você aí de casa? Você já pensou, parou para pensar sobre esse assunto? Aí os estudantes do terceiro ano, quem sabe agora seria um bom momento para pausar esse vídeo e pensar aí um pouquinho a respeito desse assunto. Poluição. Olha, quando eu ouço essa palavra, o que vem na minha mente primeiro, além de tudo isso que o Pro Rafa falou, mas o que vem primeiro é lixo. E muitas vezes a gente pensa somente assim no lixo. Não, poluição é um lugar sujo, poluído. Mas será que é só isso? Olha só, vamos compreender um pouquinho melhor através da nossa atividade que está disponível aí no caderno do estudante, na páginas 134 e 135. Então, converse com o seu ou sua professor, professor e colegas sobre as perguntas abaixo. Letra A, o que é poluição? Letra B, quais tipos de poluentes você conhece? Letra C, o que você consegue observar nessa imagem? Letra D, você acha que a personagem da imagem acima, opa, essa imagem aqui, está se sentindo bem? Por quê? Som alto é poluição? Hum, você gostaria de viver em um ambiente barulhento ou silencioso? Por quê? Então, olha, muitas questões aí, muitos questionamentos que vocês vão numa grande roda de conversa aí na sala de aula, discutir um pouquinho a respeito. Mas a primeira delas, o que é poluição? Como eu já disse aqui anteriormente, nós pensamos justamente no ambiente sujo, quando falamos, ai, está poluído. O rio está poluído porque tem lixo. A cidade ali, aquela rua está poluída porque tem muita sujeira espalhada. Mas não é só isso. Porque aqui vem perguntando também quais são os tipos de poluentes que você conhece. Pode ser o lixo, não é? Pode ser o gás carbônico, pode ser aquele, sabe, um trânsito. Aquela fumaça, né? Isso, vários caminhões. Será que ali também é um lugar poluído? Nos traz aí essa questão, essa palavra aí mesmo, poluição. Será que a gente entende como um ambiente poluído? E aquelas várias buzinas? Nó. Aquelas várias buzinas dos carros. Quando eu penso em trânsito, Pro Rafa, eu já penso assim, aquele monte de carros e caminhões e ônibus. E é um buzinando. Principalmente aqui em São Paulo, né, Pro? Exatamente. Além da poluição visual, porque acaba sendo ali, nossa, muita coisa junto ao mesmo tempo e passam ali alguns carros com propagandas, não é? Tem algumas placas luminosas, muitas coisas juntos, juntas ali. E esse barulho, olha... Já começa a incomodar, não é verdade? Mas olha só, vamos observar essa imagem que aparece aqui na tela. Aquele círculo, onde tem ali, aparentemente, uma mulher, não é? Que acabou de fazer o que eu fiz. Isso mesmo, pronto. Colocou a mão ali, as duas mãos no ouvido, tampando ali, porque justamente bem pertinho de seus ouvidos, estava ali, olha, um megafone. Como será que essa mulher, que essa pessoa aí está se sentindo? Olha só, imagina o professor Rafa. Será que eu posso fazer uma demonstração aqui? Pode, estou preparado, Pro. Tem certeza? Imagina se eu dou um grito. Ai! Não, peraí, eu vou chegar mais pertinho, Pro. Imagina se eu dou um grito aqui. Olha a cara do professor Rafa, eu não vou fazer isso. Mas imagina se eu pego o megafone e dou um grito aqui, bem no ouvido do colega. Pode isso? Não tem mais ouvido depois. Depois a audição fica aí comprometida, não é mesmo? Então, certamente aquela pessoa ali não está se sentindo bem, não é verdade? Até porque ela colocou ali as mãos, tampando as orelhas, né? Demonstrando que ela não está se sentindo nada bem com todo aquele barulho. Olha só, e será que som alto, som alto também é poluição? O que você acha, Pro? Eu acho que é também. Também é, não é? E qual seria o melhor ambiente para viver? Um ambiente barulhento ou um ambiente mais silencioso? Seria melhor, bem melhor silencioso, né? É, nós podemos ter aí o barulho assim, mais dosado, na medida certa, não é? Sem exageros. Olha só, Pro, vamos observar aqui algumas imagens? Quando nós falamos em poluição, a primeira imagem que nos vem à mente pode ser aí na mente de alguns, inclusive na minha, pode ser uma imagem assim. Sabe, todos aqueles lixos das fábricas, os poluentes caindo aí nos rios, aqueles vários lixos ali também, olha só, podemos ver latinhas, garrafas, embalagens plásticas que inclusive são lançadas ali no mar. E muitos animais marinhos morrem por conta disso, não é mesmo? E são coisas que demoram a se decompor, né, professor? Exatamente, olha só, mas poluição será que é só isso? Ou tem mais alguma coisa, hein? Olha só, podemos pensar também nos poluentes que saem aí das chaminés, das fábricas, não é? Várias imagens aqui para refletirmos. E aí, enquanto isso, nosso planeta vai ficando totalmente destruído, olha só. Imagens bem reflexivas aí, não é? Quantas poluições, quanto tipo de poluente. E esse instrumento aqui? Eu esqueci o nome agora, não é britadeira? É britadeira? Acho que é britadeira isso, o oráculo está confirmando, britadeira. Quando você passa na rua e tem alguém trabalhando e faz aquele barulho, tatatatatatata, é horrível, você sai dali e começa até a falar mais alto, não é verdade? Justamente porque a sua audição ficou ali comprometida. Mas olha só, e o megafone? E o megafone. Esse também faz um barulhão. Olha o carro do ovo passando, olha o carro do ovo na sua rua. Imagina esse barulho, você ser submetido a ouvi-lo todo o dia, o dia inteiro, no caso, não é? Seria bem ruim. Mas o que precisamos fazer é cuidar uns dos outros e também do nosso planeta, evitando todo e qualquer tipo de poluição, não é mesmo? Vamos ler junto aí o texto? A intenção é que você leia depois aí com o seu colega e descubra um pouco mais sobre poluição. Depois vamos compartilhar o que descobrimos, tá bom? Então, Prô, você lê essa primeira parte da poluição? Sim. Então, poluição é a liberação de matéria, lixo, esgoto, gases ou energia, calor, luz, som, em um ambiente, alterando suas características originais e causando degradação. A poluição, geralmente causada pela ação humana, pode provocar danos e trazer prejuízos à nossa saúde, dos demais seres vivos e ecossistemas. Muito bem. Olha só, então, a poluição que nós vimos aí, geralmente causada pela ação humana, pode provocar danos e trazer prejuízos à nossa saúde, dos demais seres vivos e dos ecossistemas. Vamos destacar essa parte? Olha só, então a poluição, ela é danosa, ou seja, ela causa danos a tudo e a todos, não é mesmo? Sim. Mas falando sobre a poluição sonora, o que é? É quando o som ou ruído ultrapassa a intensidade, ou seja, o volume, tá certo? Que é considerado normal para os nossos ouvidos e pode causar danos à nossa saúde. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, define que o limite para que tenhamos conforto é 50 decibéis. Decibéis é a unidade de medida aí, no caso do som, não é? Acima disso, já começamos a sentir os efeitos no nosso corpo. Puxa vida. Então, vem efeitos negativos devido à poluição sonora que as pessoas podem ter. Olha só, pode ter estresse, dificuldade de concentração, dor de cabeça. O que mais? Insônia, agressividade, cansaço, zumbido no ouvido e até perda auditiva, seja ela parcial ou total. Veja só. Então, é muito prejudicial. Aí estão destacados alguns dos efeitos negativos que a poluição sonora pode causar nos seres humanos. todos, todas essas aí e outras mais. E ao alcançar 75 decibéis, a poluição sonora apresenta risco de perda auditiva. Ok? Então, vamos cuidar aí do que estamos ouvindo, como estamos ouvindo. E tem mais um desafio aí para vocês fazerem na sala de aula, no próximo momento que vocês terão aí como professor. Ok? Então, será que a poluição sonora afeta apenas os seres humanos? Realize uma pesquisa a esse respeito, embora já tenhamos falado aqui também na nossa aula. Nossa aula já está chegando ao fim, mas gostaríamos de pedir que você avalie aí. Conte para nós o que achou, não é dessa aula que acabou de assistir. Obrigada, professor Rafael, pela sua participação e interação aqui. E olha, nossa aula se encerra. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.